Eu gostaria de comunicar a vocês que o nosso serviço de cardiologia está participando de um grande projeto de pesquisa patrocinado pelo Ministério da Saúde com pacientes hipertensos. Na verdade estão sendo incluídos pacientes hipertensos com diabetes e pacientes hipertensos que tiveram AVC. O objetivo maior do estudo é comparar uma meta de pressão arterial mais rigorosa com o tratamento versus a meta pressórica padrão para o tratamento. Para os pacientes é muito importante se voluntariar para esse estudo porque além de contribuir para a construção do conhecimento, para cada indivíduo haverá uma avaliação mais pormenorizada da sua saúde e um acompanhamento regular ao longo de quatro ou cinco anos. Caso haja pacientes interessados em participar do nosso estudo, por favor, entre em contato através do WhatsApp, pois o número vai aparecer na tela. Venham participar e isso faz com que a nossa instituição apareça em grandes projetos de pesquisa realizados em todo o nosso país. com toda vocês. Muito obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí